Música Isso é muito bom, muito bom! Eu sei! São os melhores biscoitos do reino arco-íris! Oh, obrigado! Não existe desejos de inverno sem uma boa xícara de achocolatado Zazune! Ah, perfeito! Saúde! Mãe? Bartolby, não mastigue tão rápido! Assim não vai apreciar os biscoitos! Já era! Acabaram! Minha nossa! Vem, deixa eu te aquecer! Ui! Tá frio, tá frio, tá frio! Você tá congelando! Acho que precisa de um casaco de lã! Deixa comigo! Bom trabalho, Bi! Pequeno ajudante, como você ficou tão gelado? Ah, é aquele cristalzinho fofinho que vive no reino de gelo! Aquele que faz o gelo eterno que não pode ser derretido! O gelo eterno que não pode ser derretido! O gelo eterno que não pode ser derretido! Ele vai congelar o festival inteiro! Temos que pegá-lo e levá-lo pra casa! Tipo, agora! Gelito! Vem cá, Gelito! Ah! 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 A gente só quer conversar! Eu pego ele! Pelas ameixóboras amarelas! Aquilo era um cristal de gelo? Não achocolatado! Ah! Vem aqui, sua coisinha congelante! Ele é rápido! Puxa vida! Ah! Ai! Miau! Bi, você tá bem? Eu acho que sim! Minha cauda sempre teve esse formato, né? Ah! Cuidado! Afaste-se, gelo eterno! Eu disse, afaste-se! Púrpuras perplexos! Minha magia arco-íris é inútil perante o gelo eterno! Que bom que não conseguiu pegar o gelito, Bi! Ou você seria congelado também! Mas se não pegarmos aquele cristal de gelo, ele vai arruinar todo o festival! Talvez ele não saiba que o que está fazendo é ruim! No reino de gelo, os poderes dele são uma coisa boa! Mas como vamos pará-lo? O gelito não nos ouve! Ele só ouve a rainha de gelo! Vossa majestade, acho que vai ter que pedir para sua irmã vir buscá-lo! Isso! Bem pensado, Vera! Vou pedir à rainha de gelo que venha buscar o gelito agora! Mas até lá, temos que impedir que o gelo eterno transforme tudo e todo mundo em pedras de gelo! É, isso não vai ser tão fácil! Precisamos da ajuda dos desejos e rápido! O Felpudo! Para a árvore dos desejos, por... Ah, mãe! Ah, acho que virei um picolete gato! Ai, te peguei! Opa! Um picolete cabeça pra voar! Desculpa, B! Vera, o rei arco-íris está piorando! O reino inteiro está mudando de cor! Por favor, se apresse! Vamos, Bartobi! Temos que chegar no topo! E rápido! Com certeza! Viu só o Ziz cheio de bolinhas? Quem é ele? Eu não sei! E também não quero descobrir! É um elfo do gelo! Espera! Volte aqui! O seu abraço estava me mantendo aquecido! Obrigada, aquecedor! Posso ficar com você pra todo sempre? Posso! Oi! Eu sou a Vera! E esse é o meu melhor amigo, Bartobi! Poderia nos levar até o topo da montanha Tip-Tip-Top? Aguida-Badadu! Aguida-Badadu! O que ele está dizendo? Pra voltarmos pra casa, nós não vamos voltar pra casa! Elfo do gelo! O rei arco-íris pegou o Atchugibugi! Para ajudá-la a melhorar, temos que encontrar a pena especial da ave rinotauro que vive no topo da montanha! Aguida-Badadu! Aguida-Badadu! Tag-Tarorito! Tag-Tarorito! Por que ele não nos deixa passar? Eu não entendo! Eu não sei, Bi! Eu não entendo nada do que ele diz! Taborito! Vera, eu entendi! Vai lá, gritando! Não vai ajudar! Não, mas eu tenho um desejo que pode ajudar! Vip-Zap-Zup, eu escolho você! Acorde, Blá-Blá! Quem meu desejo você vê? Oi, Blá-Blá! Pode traduzir o que o Elfo do Gelo está dizendo pra podermos entender? Blá-Blá-Blá! Tá legal! Ah, garic também que tá bem longinho da bandauga! Sério? Não sigo essa estrada! É um longo caminho até o topo da montanha! Tá funcionando! Mariquei-co! Mariquei-co! Mariquei-co, né cá? Ah, dessa eu não sabia! Atrás desse caminho tem uma passagem secreta que atravessa a montanha! É quente, segura e... Mas o quê? Carideki! É, é um atalho e tanto até o topo! É mole-mole que nem Maria-mole! Eu acrescentei essa última parte! Isso! Muito obrigada, Elfo do Gelo! Por favor, nos mostre o caminho! Andorinha! Ah, tem gosto da sopa do Zee. Só que muito melhor. Bardo-Bi, 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 olha! Mas que lindo! O pequeno cristal chamado Gelito está muito perto. O cristal de gelo está vindo em nossa direção. Por que ele está vindo para a Árvore dos Desejos? Ah, o brilho! O Gelito pareceu ficar encantado com os ornamentos brilhantes do festival. Sim, um objeto brilhante poderia afastar o cristal da árvore. Cristal de gelo? Gostaria de brincar com isso? É brilhante! Eita! Já que vou ficar congelado por um tempo desconhecido. Ele é frio, mas não chega a ser desconfortável. Falhamos em nossa missão. Agora só depende da Vera e do jovem gatonete. Eu acho que já estamos quase lá. Nunca mais vou dosar meus pelos quentinhos de novo. Obrigado pelos... eu te amo pelos... É até difícil voar com esse frio. Deve haver alguma forma de andarmos mais rápido nesse gelo. Vem, deslizar é mais rápido que andar. Rei arco-íris, se incomoda se eu lhe dar um empurrão? Manda ver, Vera. Arco-íris perfeitos! Isso é mais rápido do que andar. Aí, olha só, Bia! Mas que maneiro! Isso é bem mais rápido que andar! E mais divertido! Que barulho é esse? Parece som de gelo quebrando. Essa não. É mesmo som de gelo quebrando. Esse gelo está derretendo, que nem o castelo da rainha. Rúculas roxas! Estamos ilhados! Como vamos chegar à galeria agora? Nada que o esticador não possa resolver. Hora do meu primeiro desejo. Zip, zap, zoo! Eu escolho você! Acorde, esticador! Vem meu desejo conceder! Esticador, preciso da sua ajuda para nos juntar novamente. Pode fazer isso? Aham! Gera, eu senti tanto a sua falta! Não se esqueçam de mim! Não se preocupe, vamos pegá-lo! Obrigado, esticador! Esticador, é muito importante que a gente alcance a galeria de gelo que está lá na frente. Consegue nos ajudar? Aham! Então manda ver, esticador! Aham! Estique o mais longe que puder, esticador! Esticador! Ah! Tá legal! Segurem firme, pessoal! Segurar firme? Onde eu vou segurar? Amedistas são titantes! Isso é muito divertido! Ah! Ah! Água gelada no meu traseiro! Que refigurante! Um passeio e tanto! Obrigada, esticador! Não conseguiríamos sem você! Para a mochila, já pode voltar! É hora de partir! Vamos parar de drama! Pra que ter medo? Se estou aqui, não precisam fazer manha! Vocês devem sua mãe ouvir! Não tenham medo algum! O vento vai nos conduzir assim! Bom trabalho, defetor! Não tem nada para se preocuparem aqui, bolhas do céu! Ufa! Agora pode voltar! Conseguimos! É, mostramos para aquelas lanternas quem é que manda! Agora nada pode impedir as minhas bolhas do céu de irem para casa! O frio norte! Aquilo são... Nuvens de chuva! Uau! Os meus bebês não gostaram nem um pouco disso! Mamãe sente essas coisas! Vamos pousar até que elas sumam! Uau! Boa frenagem! Isso é ruim! As nuvens de chuva estão se movendo tanto para cima quanto para baixo! Estão por toda a nossa volta? Não, ainda não estão! A passagem para os cânions ainda está limpa! Mas não vai ficar assim por muito tempo! Temos que ir agora! Não sei não, Vera! O Zay falou que elas se assustam fácil! E aqueles cânions pontudos são bem assustadores! E o Trovoas assusta também! Temos que pensar numa forma de conseguirmos acalmá-las! Eu já sei! Vamos seguir o caminho ouvindo uma música relaxante! Isso vai manter as bolhas do céu calmas e distraídas! Flauta! Preciso de você! Vip, zap, sup! Eu escolho você! Acorde, flauta! Vem meu desejo conceder! Oi, flauta! Precisamos que toque uma música para podermos guiar os nossos amigos até o pico dos cânions! Ah, eu sou nem melosa demais! Temos que andar logo, Bi! Tá bom! Precisamos de uma música que as faça bater suas barbatanas! Assim elas irão te seguir! Música para bater as barbatanas saindo no capricho! Uau! Lá, 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 lá! Folhas são de arrasar! Todas vão atravessar! Cantem! Uuu-u-u! Juntas! Uuu-u! Uuu-ui, uuu-ui, uuu! Uuu-ui, uuu-ui, uuu-ui! Uuu-ui, uuu-ui! Uuu-uu-ui, uuu-ui! Estamos prestes a chegar! Se a montanha atravessar Vamos! O frio norte! Nós chegamos! Agora eu sei porque chamo esse lugar de frio norte. Ajudamos as bolas do céu a chegarem em casa. Alguém quer uma laranja tão tão? Ai, erca! Um pouco menos de língua melosa, por favor. E sou tão orgulhosa de você, Bi! Você foi uma mamãe ótima! Obrigado, Vera! O poder atrativo do acolhedor vai acabar logo, logo. E as bolas do céu? Não vão mais me ver como a mamãe delas. Bartolby, o poder atrativo do acolhedor não dura tanto assim. Ele acabou horas atrás. Verdade? Então as bolas do céu me amam. Por ser eu? Sim! Assim como eu te amo, Bartolby! O que foi, bebê? O que foi? Isso é muito bom! Muito bom! Eu sei! São os melhores biscoitos do reino arco-íris! Obrigado! Não existe desejos de inverno sem uma boa xícara de achocolatado Zazuni! Ah, perfeito! Saúde! Bartolby, não mastigue tão rápido! Assim não vai apreciar os biscoitos! Já era! Acabaram! Minha nossa! Vem, deixa eu te aquecer! Ui! Tá frio, tá frio, tá frio! Você tá congelando! Acho que precisa de um casaco de lã! Deixa comigo! Bom trabalho, Bi! Pequeno ajudante, como você ficou tão gelado? Ah! É aquele cristalzinho fofinho que vive no reino de gelo! Aquele que faz o gelo eterno que não pode ser derretido! O gelo eterno que não pode ser derretido! Ele vai congelar o festival inteiro! Temos que pegá-lo e levá-lo pra casa! Tipo, agora! Gelito! Vem cá, Gelito! Ah! 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 Espera! Para, Gelito! A gente só quer conversar! Eu pego ele! Para! Pelas ameixóboras amarelas! Aquilo era um cristal de gelo? Não é chocolate! Ah! Vem aqui, sua coisinha congelante! Ele é rápido! Puxa vida! Ai! Miau! Bi, você tá bem? Eu acho que sim! Minha cauda sempre teve esse formato, né? Ah! 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 Cuidado! Afaste-se, Gelo Eterno! Eu disse, afaste-se! Púrpuras perplexos! Minha magia arco-íris é inútil perante o Gelo Eterno! Que bom que não conseguiu pegar o gelito, Bi! Ou você seria congelado também! Mas se não pegarmos aquele cristal de gelo, ele vai arruinar todo o festival! Talvez ele não saiba que o que está fazendo é ruim! No reino de gelo, os poderes dele são uma coisa boa! Mas como vamos pará-lo? O gelito não nos ouve! Ele só ouve a Rainha de Gelo! Vossa Majestade, acho que vai ter que pedir para sua irmã vir buscá-lo! Isso! Bem pensado, fera! Vou pedir à Rainha de Gelo que venha buscar o gelito agora! Mas até lá, temos que impedir que o Gelo Eterno transforme tudo e todo mundo em pedras de gelo! É, isso não vai ser tão fácil! Precisamos da ajuda dos desejos e rápido! O Felpudo! Para a Árvore dos Desejos! Acho que virei um picolete gato! Ai, te peguei! Opa! Um picolete cabeça pra voar! Desculpa, B! Vera, o Rei Arco-Íris está piorando! O reino inteiro está mudando de cor! Por favor, se apresse! Vamos, Bartobi! Temos que chegar no topo! E rápido! Com certeza! Viu só o Ziz cheio de bolinhas? Quem é ele? Eu não sei! E também não quero descobrir! É um elfo do gelo! Espera, volte aqui! O seu abraço estava me mantendo aquecido! Obrigada, aquecedor! Posso ficar com você pra todo o sempre? Posso! Oi! Eu sou a Vera! E esse é o meu melhor amigo, Bartobi! Poderia nos levar até o topo da montanha Tip-Tip-Top? Aguidabadadu! Aguidabadadu! O que ele está dizendo? Pra voltarmos pra casa, nós não vamos voltar pra casa! Elfo do gelo, o rei arco-íris pegou o Atchugibugi! Para ajudá-la a melhorar, temos que encontrar a pena especial da ave rinotauro que vive no topo da montanha! Aguidabadadu! Aguidabadadu! Aguidabadadurito! Aguidabadadurito! Por que ele não nos deixa passar? Eu não entendo! Eu não sei, Bi! Eu não entendo nada do que ele diz! Taborito! Vera, eu entendi! Falar gritando! Não vai ajudar! Não, mas eu tenho um desejo que pode ajudar! Vip, zap, zup! Eu escolho você! Acorde, Blá, Blá! Quem eu desejo você ver? Oi, Blá, Blá! Pode traduzir o que o Elfo do Gelo está dizendo pra podermos entender? Blá, Blá, Blá! Tá legal! Sério? Não sigo essa estrada! É um longo caminho até o topo da montanha! Tá funcionando! Mariquei-co! Mariquei-co! Mariquei-co-ne-ca! Ah, dessa eu não sabia! Atrás desse caminho tem uma passagem secreta que atravessa a montanha! É quente, segura e... Mas o quê? Caridegui! É, é um atalho e tanto até o topo! É mole-mole que nem Maria-mole! Eu acrescentei essa última parte! Isso! Muito obrigada, Elfo do Gelo! Por favor, nos mostre o caminho! Andorinho! Tem gosto da sopa do Zee! Só que muito melhor! Bartobi, Bartobi, Bartobi! Olha! Mas que lindo! O pequeno cristal chamado Gelito está muito perto! O cristal de gelo está vindo em nossa direção! Por que ele está vindo para a Árvore dos Desejos? Ah, o brilho! O Gelito pareceu ficar encantado com os ornamentos brilhantes do festival! Sim, um objeto brilhante poderia afastar o cristal da Árvore! Cristal de gelo? Gostaria de brincar com isso? É brilhante! Gostaria de brincar com isso! Já que vou ficar congelado por um tempo desconhecido! Ele é frio! Mas não chega a ser desconfortável! Falhamos em nossa missão! Agora só depende da Vera e do jovem gatonete! Eu acho que já estamos quase lá! Nunca mais vou tosar meus pelos quentinhos de novo! Obrigado, Pelos! Eu te amo, Pelos! É até difícil voar com esse frio! Deve haver alguma forma de andarmos mais rápido nesse gelo! Bem, deslizar é mais rápido que andar! Ei, arco-íris, se incomoda se eu lhe dar um empurrão? Manda ver, Vera! Ui! Arco-íris perfeitos! Isso é mais rápido do que andar! Aí, olha só, Bia! Mas que maneiro! Isso é bem mais rápido do que andar! E mais divertido! Uhul! 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 Ufa! Que barulho é esse? Parece som de gelo quebrando! Essa não! É mesmo som de gelo quebrando! Esse gelo está derretendo que nem o castelo da rainha! Uhul! Uhul! Rúculas roxas! Estamos ilhados! Como vamos chegar à galeria agora? Nada que o esticador não possa resolver! Hora do meu primeiro desejo! Zip, zap, zoo! Eu escolho você! Acorde, esticador! Vem meu desejo conceder! Esticador, preciso da sua ajuda pra nos juntar novamente. Pode fazer isso? Aham! Gera! Eu senti tanto a sua falta! Não se esqueçam de mim! Não se preocupe! Vamos pegá-lo! Obrigado, esticador! Esticador, é muito importante que a gente alcance a galeria de gelo que está lá na frente! Consegue nos ajudar? Aham! Então manda ver, esticador! Estique o mais longe que puder, esticador! Ah! Tá legal! Segurem firme, pessoal! Segurar firme? Onde? Ah! Amedistas são titantes! Isso é muito divertido! Água gelada no meu traseiro! Pô! Que refigurante! Um passeio e tanto! Obrigada, esticador! Não conseguiríamos sem você... Para a mochila, já pode voltar! É hora de partir Vamos parar de tramar Pra que ter medo? Se estou aqui Não precisam fazer manha Vocês devem sua mãe ouvir Não tenham medo algum O vento vai nos conduzir assim Uu, 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 uu! Gada, gada, gada! Bom trabalho, defetor! Não tem nada pra se preocupar em aqui, jul Mari Agora pode voltar Conseguimos! Eh, mostramos para aquelas lanternas quem ela manda Agora nada pode impedir as minhas bolhas do céu de irem pra casa Aquilo são... nuvens de chuva Ah, os meus bebês não gostaram nem um pouco disso Mamãe sente essas coisas Vamos pousar até que elas sumam Boa frenagem Isso é ruim As nuvens de chuva estão se movendo tanto pra cima quanto pra baixo Estão por toda a nossa volta? Não, ainda não estão A passagem para os cânions ainda está limpa Mas não vai ficar assim por muito tempo Temos que ir agora Não sei não, Vera Você falou que elas se assustam fácil E aqueles cânions pontudos são bem assustadores E o trovão as assusta também Temos que pensar numa forma de conseguirmos acalmá-las Eu já sei Vamos seguir o caminho ouvindo uma música relaxante Isso vai manter as bolhas do céu calmas e distraídas Falta! Preciso de você! Vip, zap, zoop, eu escolho você! Acorde, flauta! Vem meu desejo conceder! Oi, flauta Precisamos que toque uma música Pra podermos guiar os nossos amigos até o pico dos cânions Isso não é melosa demais Temos que andar logo, Bi! Tá bom, precisamos de uma música Que as faça bater suas barbatanas Assim elas irão te seguir Música para bater as barbatanas Saindo no capricho Folhas são de arrasar Todas vão atravessar Cantem Juntas Estamos prestes a chegar Se a montanha atravessar Vamos! Miau! O frio norte! Nós chegamos! Agora eu sei porque chamam esse lugar de frio norte Ajudamos as bolhas do céu a chegarem em casa Alguém quer uma laranja tão tão? Erca! Um pouco menos de língua melosa, por favor Eu sou tão orgulhosa de você, Bi! Você foi uma mamãe ótima! Obrigado, Vera! O poder atrativo do acolhedor vai acabar logo, logo E as bolhas do céu? Não vão mais me ver como a mamãe delas Bartolby! O poder atrativo do acolhedor não dura tanto assim Ele acabou horas atrás Verdade? Então as bolhas do céu me amam Por ser eu? Sim! Assim como eu te amo, Bartolby! Oh, oh! O que foi, bebê? O que foi?